A gente nunca conversou isso e tal. Aí ela falou, gente, o que é isso? Eu tô louca, né? Você fica questionando sua sanidade mental. Total. É, e outras histórias nesse sentido também. Histórias de que você... A gente aqui, só pra uma parte, não esquece o que você vai falar, mas a gente já comprovou que não existe Viaje do Tempo aqui nesse programa aqui já. Não existe Viaje do Tempo. É, porque esse programa vai ficar pra sempre na internet. Então a gente falou, se tem Viajante do Tempo que tá assistindo isso daqui a 200 anos, ele sabe que esse programa tá assistindo... Que dia que é hoje? Hoje é dia 7 do 7. 5 do 7. 5 do 7. São 8h52. Vamos testar de novo, né? Você vai ter outra chance, Viajante do Tempo. 8h52 da noite. Se você quer provar que Viaje do Tempo existe, você vai dar um jeito de chegar hoje aqui no Brasil. Você sabe onde a gente tá. Você vai pesquisar o endereço. Vai saber onde esse estúdio é. Porque é muito tempo na frente. Você vai ter muito tempo pra saber isso. Então chega aqui, 8h52. Vamos dar quanto? Dois minutos? Dois minutos. Até 8h54. Quando der 8h54, você me avisa e aí... E aí ele chegou. Entra por aqui. Mas não precisa nem avisar, nem nada, tocar. Se materializa aqui, vem na Máquina do Tempo e aparece nesse programa agora. Falando, existe Viaje do Tempo. Se for difícil, pode dar 3 batidas na... Não! 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 Eu quero que você veja. Não vem bater na porta, não vem empurrar quadro. Eu não quero isso, Viajante do Tempo. Eu assustei com o Vilele. Mas o que você ia falar? Do... Deixa eu só falar rápido. Pode falar. Viaje do Tempo. É porque para o passado é muito difícil, né? É. É complicadíssimo. Agora, para o futuro é fácil. A gente está indo agora, né? Para o futuro, óbvio. A gente todo mundo está viajando para o futuro. Mas se você... Quanto mais próximo da velocidade da luz você viajar... É. O tempo vai passar, gente, para você. E também quando você chega próximo do Buraco Negro. Exato. São duas formas. Agora, talvez ele não venha por causa da dificuldade de voltar. Ah, você está do lado do... Olha, defendendo o Viajante do Tempo. Você conhece o primeiro Viajante do Tempo famoso? John Titor. Como que... Qual a história dele, não? O John Titor foi o primeiro Viajante do Tempo a surgir na internet. Não é o cara de óculos escuros? Não, ele nunca se mostrou. Sabe aquela foto famosa de um cara com óculos mais estranhos? Sei, tem várias fotos. Tem um monte de gente assim. Ele está lá... Ele está com um óculos e uma roupa muito diferente. Não, esse John Titor ficou famoso em 92, 93. Como que ele acha isso para colocar na tela? Foi em fotos de Viajante do Tempo. É, fotos de Viajante do Tempo. Você achar, joga aí para o pessoal ver. O John Titor surgiu lá em 92, 93, num fórum famoso trazido do Art Bell. O John Titor é um apresentador, né? Hoje tem o do Cuxa do Cuxa. Tinha um fórum muito legal. E surgiu que o John Titor começou a publicar lá. Ó. Acabou o tempo do Viajante do Tempo. É, exatamente. Hoje foi o 24. Putz. Talvez venha a batida. Ai, que foi eu de novo. Aí ele falou e eu fiz aqui. É que você estava virada para lá. Você não viu eu fazendo, né? É, eu me escutei. E aí ele falava que ele vinha do futuro de 2032. Tinha uma história assim, completa. Sim, ele publicava no fórum lá, textos assim. O pessoal questionava ele. Ele falava que ele veio do futuro, porque ele precisava pegar um IBM, um computador muito específico, para fazer funcionar lá em 2035. Nessa, em 2035, um IBM. Pois é. Era uma história bem mirabolante. Mas tinha coisa de doença que matou todo mundo. O bicho ia pegar. Se não colocasse esse... E tem uma história com esse computador especificamente bem interessante. E aí esse foi conhecido como o primeiro viajante do tempo famoso da internet. Como chama? John Titor. Aí o pessoal foi investigar a fundo, né? Conforme o tempo passou e a lenda cresceu. Porque ele desapareceu um dia. E um investigador disse que é um senhor italiano. Aí está a filmagem dele lá. Que esse era o John Titor, né? Porque... É mentira, então. Claro. Ele foi inventando toda aquela história, mas o nome cresceu. Então aí, John Titor, pessoal, pode precisar. Tem no canal também lá. É considerado o primeiro viajante do tempo. Você achou essa foto do cara no meio da multidão? Foto preta e branca? Achei, achei. Está carregando aqui. Já vou colocar ali. É estranhaço, né? Sim. Eu imagino que eu sei o conselho. Tem um monte de gente aqui. Nós já recebemos relato do viajante do tempo. Como assim? Já. E falou que a gente ia fazer sucesso por muitas gerações. Ele falou um monte de coisa. Mas ele não falou nada. Ele falou algumas coisas. Ele falou alguma coisa muito diferente. Eu lembrei desse relato agora. Ele mandou por carta. Mandou por e-mail. Foi por e-mail, eu acho. É. A gente desacreditou. Assim, porque... Eu acreditei. Não, aí ele falou algumas coisas ainda. É. Ele parece que é vocalista do Boob Town Rats. Na tela dos caras também aparece aí, Leni? Aparece. Parece que ele está com uma camiseta, né? Todo mundo de chapéu e aquela coisa antiga. E ele com um visual super moderno. Mas eu vi um lance de uma explicação também, né? É, eu vi uma explicação também. Ah, esse óculos... Tem uma que parece que a gente está com celular. Tem vários. E um aparelho de audição da época e tal. Caramba, eu tinha esquecido dessa do Viajante do Tempo. É verdade, cara. Ele contou algumas coisas, por exemplo, tal ator... Não falou essas coisas? Vamos resgatar a estreia. Vamos resgatar. Lembrei disso agora. Eu sei que no fim ele falou que a gente vai ter muito sucesso. O Assombrado vai deixar um legado nesse... Eu falei, ó, muito obrigada. A gente gostou, né? Gostamos desse Viajante do Tempo e da hora, né? Mas eu já recebi também relato de um cara que falou que ele constrói a nave e ele vai pra Marte regularmente e ele... Aí eu falei, ai, meu Deus. Mas às vezes ele acredita que vai mesmo.